Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu quero mostrar pra vocês os top 10 melhores mods do Minecraft da versão Java Lembrando que eu já tenho dois vídeos mostrando os 10 melhores mods Esses aqui são mais alguns mods que eu selecionei e achei muito bons Mas antes da gente começar, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal E ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Porque aqui eu sempre trago dicas, curiosidades, séries, mods, add-ons e muito mais E outra coisa galera, quando eu faço vídeo de mods, muita gente pergunta se eles funcionam na versão de celular Não, esses aqui não, os que funcionam na versão de celular tá escrito add-ons e não mods O nome é um pouquinho diferente, geralmente quando é mod não funciona na versão de celular, só funciona na versão Java E quando funciona na versão de celular, aí normalmente tá escrito add-on O primeiro mod galera, é o mod das waystones São pedras que permitem a gente se teletransportar por aí Então a gente tem aqui 3 tipos de waystones Tem a de pedra normal, a de pedra com musgo e a de pedra de areia Aí a gente pode colocar uma waystone em uma localização aqui Dá um nome pra ela, por exemplo, localização 1 E aí eu prefiro definir ela como global e vamos dar um concluído E aí vamos colocar outra pedra em outro lugar, por exemplo, aqui E aí vamos colocar aqui localização 2 E vamos definir ela também como global Aí se eu chegar aqui e apertar com o botão direito Eu posso me teletransportar pra localização 1 Ou aqui posso me teletransportar pra localização 2 Isso aqui é um jeito bem bom de se teletransportar pelo mapa do Minecraft Porque normalmente se vocês já chegaram até uma localização caminhando Vocês não vão querer fazer esse trajeto a pé de novo Porque vocês já exploraram esse lugar Então não vale a pena perder tempo fazendo o mesmo trajeto que vocês já fizeram E esse mod ajuda muito Um problema que a gente tem no Minecraft É o tempo que dá pra ficar embaixo da água Vocês vão ver que aqui a minha respiração gasta muito rápido E aí logo logo eu já vou começar a morrer Isso aqui é ruim porque os oceanos do Minecraft Tem muitas coisas pra gente explorar E geralmente a gente acaba não aproveitando tanto Por causa dessa respiração aqui Olha só, eu já tô morrendo Feou galera E aí até eu voltar pra superfície eu vou morrer Não! Não! Morri! Mas galera, existe um mod chamado Simple Dive Gear Que adiciona roupas de mergulho Pra permitir a gente ficar muito mais tempo embaixo da água Quando eu vestir essa roupa de mergulho Eu já vou ganhar um bônus Pra eu poder respirar embaixo da água Olha só, a respiração praticamente sumiu E aí tudo fica dependendo da durabilidade desse meu tanque de ar aqui Outra vantagem dessa roupa de mergulho É que ela tem uma luz já embutida Então tudo aqui no fundo do mar já fica iluminado O que me ajuda muito a explorar toda essa superfície marinha E o legal do fundo do mar do Minecraft É que ele é cheio de cavernas submersas Que geralmente a gente nunca vai Porque elas estão cheias de água Mas agora dá pra gente explorar E pegar vários e vários minérios Galera, as minas abandonadas do Minecraft Geralmente são bem simples Mas existe um mod chamado Young Better Mine Chefs Que melhora muito as minas abandonadas E elas ficam que nem essa aqui que vocês estão vendo O tamanho dessas novas minas fica relativamente parecido com as minas normais do jogo Só que a quantidade de detalhes nelas Deixa elas muito mais legais e muito mais bacanas de se explorar E elas ficam bem mais abrangentes e bem mais espaçosas Normalmente as minas abandonadas são bem apertadas E eu não tô dizendo que as minas normais do Minecraft são ruins Muito pelo contrário Mas eu tô dizendo que com esse mod aqui Elas ficam bem mais legais de se explorar E como sempre a gente acaba encontrando uns baús com os itens bem legais E vocês já tentaram cravar uma espada no chão Pra ela ficar sendo um item decorativo Ou simplesmente ficar cravada no chão? Pois é, não dá certo Não funciona de jeito nenhum Mas existe um mod chamado Sword Displays Esse mod adiciona esses displays aqui Pra gente colocar espadas Então eu vou pegar aqui o de esmeralda Que deve ser o mais caro E colocar ele aqui no chão E aí eu vou pegar minha espada de diamante E colocar nele E ela fica cravada nesse display Pra gente colocar na nossa casa como um item decorativo E não para por aí Eu posso ainda colocar um vidro em volta Pra deixar essa espada mais protegida Supondo que essa espada é um item muito raro E que ninguém pode pegar nela Deixa eu pegar ela agora Só pra mostrar pra vocês Eu vou colocar um expositor com vidro E aí sim vou colocar a espada aqui E ela vai ficar intocável As pessoas só vão poder olhar pra ela Galera, vocês não acham que os lobos do Minecraft São simples demais? Vocês não acham que eles podiam ter mais funcionalidades? O mod Dog Talents Adiciona algumas habilidades pros lobos E alguns itens também Como por exemplo Esse pote de comida aqui Pra gente alimentar os lobos Mas antes de tudo Eu preciso, é claro Domesticar um cachorro Isso é o início de tudo Sempre Aí uma das coisas que esse mod permite É eu jogar osso pro lobo pegar Pega o osso Pega Pega Ah ele não quer Ah ele foi pegar agora Ele tá indo lá pegar Ah agora finalmente ele botou o osso na boca A gente também pode colocar um óculos escuro nele Que lobo estiloso Tá quase que nem o dono Aí galera Se a gente pegar um stick E clicar com o botão direito no cachorro Vai abrir um menu com as habilidades dele Esse cachorro pode ter várias habilidades Ele pode ser um caçador Pode ser um pescador Pode ser várias outras coisas Agora eu só quero dar um terno pra ele E deixar ele bem estiloso Mas vocês podem baixar esse mod E testar as várias habilidades dos lobos Como é ruim morrer no Minecraft né A gente acaba deixando todos os itens caírem no chão E se a gente não voltar pra pegar a tempo Eles acabam sumindo Mas galera Existe um mod de tumba Que permite a gente morrer e deixar uma tumba Que era uma cena a todos os nossos itens Então eu vou deixar o nosso cachorro ali Porque isso aqui vai ficar um pouco perigoso Porque eu vou colocar várias TNTs aqui E na verdade eu só tenho uma Mas uma é suficiente Pra eu me explodir aqui E acabar morrendo Vamos ver e... Ah morri Morri quase decolei em voo ainda E o que é isso que eu tenho na minha mão? Obtuário Obtuário diz exatamente Qual foi a localização que eu morri E é isso aqui que a gente quer Se eu clicar em Next Ele vai dizer exatamente os itens que eu deixei comigo Na hora que eu morri Então a gente tem que vir nessa localização aqui Pra pegar a nossa tumba com todos os nossos itens Bem aqui foi o exato lugar onde eu morri E a nossa tumba apareceu aqui voando Por causa do TNT Que acabou deixando ela um pouco bugada Se eu quebrar essa tumba Provavelmente eu vou conseguir pegar todos os nossos itens Estão eles aqui E assim quando eu morro num lugar muito longe de casa Eu não preciso me preocupar em ter que vir correndo Pro lugar onde eu morri Eu posso me preparar Posso levar o tempo que eu quiser Não precisa ser na hora Porque os itens vão estar lá guardadinhos Como se fosse num baú Se tem um tipo de mod que eu adoro São os mods que adicionam novas dimensões ao Minecraft O mod que eu tenho aqui pra mostrar hoje É o The Undergarden É o jardim por baixo da terra Alguma coisa assim é a tradução E aí pra chegar nessa dimensão A gente tem que construir um catalyst Catalyst tem esse crafting aqui E aí a gente vai pegar Tijolos de pedra normal Esses aqui E construir um portal Como se a gente fosse fazer um portal pro Nether Exatamente assim Com 3, 4 de altura Assim E fechar aqui E aí vamos pegar o catalyst E clicar com o botão direito aqui E ligou o portal E aí galera Agora a gente tem que entrar nessa outra dimensão E aí galera A gente vai vir parar nesse lugar aqui Meio macabro Com várias e várias cavernas Blocos Estruturas E muitas coisas pra gente explorar Olha só que coisa interessante Que tem aqui galera Olha isso aqui Eu não conhecia Essa dimensão Adiciona várias armaduras novas Que nem essa aqui De Uterium Vamos vestir ela Pra ver como é que ela é Galera Bem bacana essa armadura Gostei E naquela dimensão Vocês também vão achar Alguns mobs Bem diferentões Tem até alguns bosses Que nem esse cara aqui Ele vai atrapalhar um pouco Depois vou ter que matar ele Tem uns bichos assim Meio estranhos É uma concepção Bem diferente Do Minecraft normal Tem esse aqui Que solta uma gosma Na verdade Esse aqui É uma lesma Tem esse aqui Também Um chifrudo Tem esse aqui E tem esse aqui E tem mais uns outros Lá no inventário E esse aqui Aparentemente é agressivo Com todos Ih Vai matar o outro também Ih Matou todos Outro mod Que tá sendo muito baixado É o mod dos baús personalizados Ele adiciona novos baús Que podem ser feitos Com os respectivos minérios Tem baú de ferro Que aí ele tem mais espaço Do que o de madeira Tem o baú de ouro Que vai ter mais espaço Que o de ferro Tem o baú de diamante Que vai ter mais espaço Que o de ouro E tem o baú de cobre Que é um pouco diferente Esse mod Na verdade Eu nunca usei ele Mas ele tá em alta Lá na loja de modos Do Minecraft Então Ele deve ser bom Porque tem muita gente baixando Próximo mod É o mod All the biomes You will go Péssimo inglês Mas o mod é bom Eu garanto Esse mod Adiciona 70 novos biomas De todos os tipos Infelizmente Eu dei aqui o azar De nascer no meio De uma ilha Mas eu vou achar Alguns biomas Pra mostrar pra vocês Tem esse bioma Aqui Com essas árvores Diferentonas E o mod Também adiciona Algumas estruturas Que aparecem Tipo essa aqui Ou esse lindo bioma Com essas árvores Vermelhas Ou aquele lá Com aquelas árvores Amarelas E esse bioma aqui Com umas árvores Que parecem Árvores da selva Enfim Tem vários E vários biomas E também tem Alguns itens Novos Que o mod Adiciona Aí ele adiciona Os blocos Decorativos Como escadas Lages Muros Ele também Adiciona Alguns tipos De crafting table Diferentes De acordo Com as madeiras Madeiras De cores Diferentes Também E aí adiciona Portas Barcos E todos Os respectivos Itens Dessas madeiras O último mod Mas não menos Importante É o mod Macau's Windows As janelas De Macau Não sei quem é Macau Provavelmente é o cara Que fez esse mod Mas ele adiciona Várias janelas E isso é uma coisa Que falta no Minecraft Tem janelas De todos os tipos Tem essa aqui Essa aqui Essa aqui Essa aqui Olha só Até tem janela Torta Que loucura Aí galera Tem essa janela Aqui Parece uma janela De castelo Ou de prisão Sei lá Tem essa aqui Que é mais de casa Bem bonita Essa janela E o legal galera É que essas janelas Abrem Isso aqui É muito bom Essa aqui Não abre Mas essas aqui Sim Tem essa aqui Ué Onde é que eu coloco Essa janela Aqui Não sei galera Essa aqui Eu não sei Onde eu coloco Essa aqui É uma janela Que nem essa Só que é um pouco maior Tem também Essa aqui Que aí Ela não tem Esse detalhe De madeira Aqui no meio Ela é só vidro E tem também Essa janela Aqui Que ela também Abre pro lado Que nem essa aqui E o interessante Galera É que também tem Esse parapeito Da janela Pra dar um acabamento Bem legal Aí provavelmente A gente coloca A janela Aqui em cima Fecha tudo isso aqui Com madeira Exatamente assim Deixa eu quebrar Essa aqui E aí Com esse parapeito A gente tem Um acabamento Bem interessante Ele é pra colocar Aqui embaixo E dá pra colocar Ele Opa Aqui Também Muito legal Isso aqui E beleza galera Esse vídeo Vai ficar por aqui Muito obrigado A todos vocês Que assistiram Esse vídeo Até o final Deixa o like Se inscrevam no canal E ativem as notificações Pra não perder Nenhum vídeo novo Seja membro do canal Clica no botão azul Que tá aparecendo Embaixo Que vai me ajudar Muito Assista o vídeo Que tá aparecendo Aí do lado Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Valeu Falou E até a próxima Fui